Música Meu nome é Felipe Favoretti, instrutor do zero morte materna por hemorragia e vamos demonstrar agora a técnica de churro. Essa técnica consiste em pontos inú, sucessivos, de uma maneira a formar quadrados. Então, aqui temos um, dois, três, quatro pontos, quatro quadrados de churro, de forma que na região anterior do útero vocês veem os pontos verticais e na região posterior os pontos horizontais. Uma técnica que pode ser usada para atonia, mas sua principal indicação são para sangramentos no setor dois e acretismo. Aqui temos mais um quadrado de churro, né, que é uma sucessão de dois pontos inú em segmento. A gente precisa garantir perviedade. E agora vamos demonstrar um outro quadrado de churro aqui nessa lateral direita. Então, mantemos um instrumental. A técnica transfixa a parede anterior para a posterior, completamente. Ó, parede anterior, parede posterior. A gente retorna da parede posterior para a parede anterior, de forma que seja um ponto realmente em U, garantindo aqui toda a perviedade. Olha o U. Foi e retornou. E a técnica do quadrado em si consiste em fazer isso mais uma vez. Então, a gente transfixa de anterior para a posterior, completamente. E retorna. Pode virar. Assim Nó duplo O auxiliar segura o nó Dois nós simples. Um Dois O objetivo dessas suturas, desses pontos em U É comprimir a parede anterior De encontro a posterior Reduzindo esse espaço intracavitário E assim Controlando a hemorragia. ÓI Tal Entonces Pese 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 G